Bom, meus amigos, chegou o momento de nós falarmos aqui de lutadores confirmados até o momento no Mortal Kombat 1 e também sobre as minhas expectativas aí, sobre quem eles irão apresentar em seguida, até mesmo com base em um desses personagens aí que eles apresentaram pra gente, que eles confirmaram na verdade, que não apareceram no trailer. A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso daqui e depois eu quero muito saber a opinião de você também, querido inscrito que tá aí assistindo. Saudações, Delício Caio Nobre, e bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, cara, deixa o seu likezão maroto aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site que é o meialua.net, pessoal, pois lá estamos fazendo também a cobertura do Mortal Kombat 1 com notícias, entre outras notícias do mundo dos jogos de modo geral, tem críticas de filmes, análises de jogos por lá também. Tá aqui embaixo no comentário fixado, assim também como os nossos últimos vídeos aí, falando sobre o crossplay, serviços online do Mortal Kombat 1, a aparição da skin lá do Van Damme também, as edições especiais que o jogo vai ter. Tem muita informação legal pra vocês aí embaixo, acessa aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar a falar um pouquinho relacionado aí a esses personagens que foram convidados até então. Obviamente, os que apareceram no trailer estão confirmados, né? Primeiro aqui nós temos o nosso querido Raiden. O chapéu já é um forte indicativo aqui, embora a aparência dele esteja bem diferente do que a gente tá acostumado, porque alguns dos personagens aqui, eles realmente mudaram bastante, por conta até mesmo da engine que eles estão empregando agora, que tá bem bonito, diga-se de passagem, né? E aí ao sair da cabaninha aqui, a gente vê esse cenário belíssimo, cara, aqui do trailer, a fotografia desse negócio é maravilhoso. A gente tem, em seguida, o nosso querido Kung Lao, que pra mim é o Great Kung Lao, que a gente viu lá no final do Aftermath, que o Liu Kang chega lá, conversa, fala que ele precisa treinar pra alguma coisa que tá vindo aí, tudo mais. E aí, logo depois disso, nós temos a nossa querida Kitana, já em Edenia, com esse design também maravilhoso, cara. O cenário de Edenia também, a fotografia desse cenário, cara, em específico, maravilhoso. Quero ver isso como cenário de luta, inclusive, pra gente poder tá ali, brigar com os outros lutadores e tudo mais. Temos a nossa querida Milena também como confirmada. Scorpion também aparecendo aí, juntamente com o Sub-Zero. Então, assim, basicamente, todos esses personagens que apareceram aqui no trailer pra nós, estão confirmados pra poder aparecer no roster principal do Mortal Kombat 1. No total aqui, cara, já temos seis personagens dos que a gente citou até o presente momento, contando agora também com o Liu Kang, que é o sétimo. Mas, nós também temos uma aparição especial, como vocês bem sabem aí, somando oito personagens, que é o nosso Brother Shangão aparecendo aí pelo portal. No entanto, ele é um personagem de pré-venda, como vocês bem sabem. Então, até o momento, nós temos o que aí? Liu Kang, Raiden, Kung Lao, Milena, Kitana, Scorpion, Sub-Zero e Shenzung aparecendo, entendeu? Temos esse trailer maravilhindo aí, terminando e tudo. No entanto, lá no site do Mortal Kombat, cara, além da informação de confirmação que eu acabei de passar aqui pra vocês, né, que eles falam lá, ó, os personagens confirmados, Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Milena, Shenzung, e nós também temos, pessoal, e se é preciso comentar aqui, o Johnny Cage sendo mencionado no site. Se vocês assistiram lá o nosso vídeo falando sobre o Van Damme, da gente ter uma skin dele dentro do jogo pra poder se utilizar e tudo mais, já era bem óbvio que o Johnny Cage estaria ali, porque é mencionado que é um skin para o Johnny Cage, né, algo que eu achei muito da hora, inclusive, tô muito ansioso pra poder ver aí o nosso querido Johnny Cage, pra gente poder colocar a skin do Jean-Claude Van Damme ali, ver como é que foi feita essa captura e tudo mais. E por enquanto, de personagens convidados, pessoal, dos principais, pelo menos, que estamos falando aqui, porque nós temos também os Cameo Fighters, que nós vamos discutir ainda em outro vídeo, me marcaram no Twitter, só comentando aqui rapidamente, sobre o Ed Boon ter, de certa forma, confirmado o Aaron Black como um Cameo Fighter também. Mas, pessoal, isso não é verdade, porque o próprio Ed Boon, depois daquele post, fazendo a brincadeira com o Super lá no Twitter e tudo mais, ele respondeu a uma publicação do Kitana Prime, que é um pro player de Mortal Kombat, muita gente conhece ele aí e tal, onde ele fala lá, né, tipo, poxa, o Ed Boon acabou confirmando aí o Aaron Black como um Cameo Fighter e tudo mais, e o Ed Boon colocou lá, não, não, foi só uma brincadeira que eu fiz e tudo mais, não quer dizer que eu confirmei o personagem, ele aparecendo no Mortal Kombat 1, não. E beleza, ficou por isso mesmo. No entanto, já emitindo aqui um pouco da minha opinião acerca disso, sabe, com relação ao Aaron Black aparecendo no Mortal Kombat 1, eu acho, cara, que tem uma forte possibilidade deles pegarem o personagem e colocarem ele como um Cameo Fighter mesmo, que vai servir apenas como assistência ali para os outros personagens principais que a gente vai, de fato, controlar. Falando sobre expectativas, né, pessoal, se a gente prestar atenção no trailer, eles apresentam personagens ali do Mortal Kombat, da era do Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, que a gente tá bem acostumado ali, né, dos clássicos. E eu acredito que nesse Mortal Kombat 1, por se tratar de uma nova era, um novo começo ali, a realidade do Liu Kang e tudo, é possível que nós tenhamos um novo torneio também acontecendo. Eu acho que eles vão revelar aí pra gente muito em breve mais personagens como, por exemplo, Kano, Sonia, Jax, o próprio Reptile, Baraka, talvez Smoke ali, uma Jade também. Eu acho que eles vão trabalhar muito em cima, isso é um achismo meu, tá? Não quer dizer que vai ser dessa forma não, porque eles podem surpreender a gente. Eu acredito que eles irão trabalhar muito em cima desses personagens da era clássica aí, Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 e tudo mais. Pra, como o próprio Ed Boon disse lá na sua live de comunidade recentemente, cada um desses personagens que a gente conhece estarão ali nessa realidade do Liu Kang de uma maneira diferente, desempenhando papéis diferentes e até mesmo com alianças que... E até mesmo com a possibilidade de alianças de uma forma como a gente nunca viu. E isso é algo já bem questionável ali, principalmente pela parte do Scorpion Sub-Zero e também da gente vendo ali Milena junto com a nossa querida Kitana. Algo também que vale mencionar, né, pessoal, o nosso querido Ed Boon, há um tempo atrás, em dezembro do ano passado, ele fez um Ask Me Stuff lá, onde ele confirma a vinda de personagens da era 3D também para o jogo. E eu acredito que esses personagens da era 3D não virão apenas como Cameo Fighters, não. Claro que alguns ali daquela era que não tem um apelo tão grande como outros personagens, eu acredito que eles vão aproveitar para poder usar de assistência mesmo. Mas alguns personagens, eu acho, como o Havik, por exemplo, uma Ashura da vida, eles podem trazer sim repaginados ali e como personagens do roster principal para a gente poder se divertir. E eu só espero, meus amigos, que com relação aos nossos queridos ninjas, eles venham todos como personagens principais e eles não coloquem alguns deles ali como Cameo, né, os mais famosos ali pelo menos, como Hermak, Reptile e tudo mais. A gente vai conversar, como eu disse lá no início do vídeo, um pouquinho sobre essa questão dos Cameo Fighters aí que realmente eles podem utilizar para poder colocar ali, encaixar alguns personagens da era 3D que não são tão famosos assim como assistentes para esses personagens principais e até mesmo alguns ali do Mortal Kombat 11 que eles já pretendiam colocar na geladeira, eles podem também utilizar dessa forma dando espaço para outros ali no roster principal, por assim dizer. E aí, meus amigos, qual a expectativa de vocês para o roster do Mortal Kombat 1? Quais os personagens, além desses já confirmados, vocês acham que irão aparecer aí nesse roster? Digam aí os nomes que vocês mais esperam ver numa próxima revelação, acreditamos que num Playstation Showcase da vida, onde eles devem trazer ali gameplay do jogo e aproveitar também para poder mostrar mais alguns personagens, quem vocês gostariam de ver? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões aí, eu vou adorar ver de cada um e mais uma vez, como de praxe, não se esqueçam de deixar aquele likezão aí para poder dar uma força no nosso trabalho, se inscrevam aí no canal e ativem o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos que teremos muitos ainda de Mortal Kombat 1 aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todo mundo aí, até mais e... fuemos, meus amigos! Tchau, 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 tchau!